Fala galera, chique na bota? Eu creio que sim, a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco. Conheça o nosso canal no YouTube, Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's, ou que tem a televisãozinha com as faixas coloridas. Gostando, se inscreva, nos ajuda a crescer. E divulgue seus amigos, quanto mais inscritos também melhor. De fala que eu te escuto o Ribeirão, que no caso fez uma transmissão ao vivo em UPA, Unidade Básica de Saúde, publicado por Alexandre Souza, 8 de abril de 2020. Ribeirão Preto, prefeito Duarte Nogueira, é desmentido por cidadãos que visitaram a UPA de Ribeirão Preto. Qual é a sua opinião? WhatsApp 16992820990, hashtag Fala que eu te escuto. Informação compartilhada às 11 horas e 48 minutos da noite. Uma imagem printada, deve ser do Facebook, pelo Alexandre Souza, no status do WhatsApp. Na sexta-feira, 19 de março de 2021. Eu não conheço, assim, pessoalmente eu já vi ele, mas conversando com ele pela internet, ele é um grande amigo, tem vídeos dele, do canal dele no YouTube, também no nosso canal, divulgados também no Facebook. Alexandre, um forte abraço a você, parabéns pela sua coragem. E é isso aí, o povo não aguenta mais ser sacaneado. O que vocês acham? Um abraço para você, Alexandre, você é meu parceiro. Chique na bota, uou!